Olha a nossa linguiçinha, o nosso beijo, o nosso corinho do beijo que todo mundo senta aqui na nossa panelinha. Já apliquei no churro, pessoal. Agora eu vou adicionar o nosso peruzinho que a gente vai fazer. Está aqui ó, temperadinho que nós vamos fazer aqui na nossa panelinha. Já deixei de marinando por uma hora. Agora, eu estava falando que eu estava sem limão, mas na verdade o daquilo de nada era de limão, eu não tinha nem percebido. Depois eu percebi. Que ótimo, não é? No caso de você não ter o limão que não aconteceu comigo, a gente compra essas coisas e acaba estragando na geladeira, né? Então, na hora que você vai precisar, já pode ser chegada, é assim, né? É assim que funciona o negócio, né? Olha, eu tinha feito a paninha, 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 eu estou mostrando. Não, não tem nada a ver aqui, mas é que a gente se pega, né? Quem sabe o que você olha, o que você está fazendo, ou se você olha, não sei lá. É meio afastagado, mas essa é a verdade. Eu não vou colocar agora esses corinhos, não. Não, eu não vou colocar agora, não. O que eu vou colocar agora, na verdade, é essa folhinha de louro, que já está até aqui, ó. Tá até aqui no nosso temperinho, eu vou colocar pra cá, ó. Vou colocar aqui a nossa folhinha de louro. E assim que ele estiver um pouco mais adiantado, a gente volta, tudo bem? E assim que ele estiver um pouco mais adiantado. E aí Tchau! E aí E aí Tchau.